Bem-vindo ao canal Achadinhos de Produtos. Aproveite as ofertas imperdíveis. Se você está procurando as melhores ofertas, está no lugar certo. Aqui, você encontra preços imbatíveis nos produtos que você mais ama. Mas isso não é tudo. Além dos melhores preços, muitos produtos vêm com frete grátis, ou seja, você economiza ainda mais. E sabe o que é melhor? Todos os itens que recomendamos têm excelentes avaliações de clientes satisfeitos. Você pode comprar com a certeza de que está fazendo um ótimo negócio. Não perca tempo e aproveite agora mesmo. Descubra a praticidade de costurar em qualquer lugar com a mini máquina de costura portátil elétrica. Perfeita para reparos rápidos e ajustes de última hora. Esta máquina compacta cabe na palma da sua mão e é ideal para quem valoriza praticidade e agilidade no dia a dia. Transforme qualquer espaço em um ateliê e libere sua criatividade sem limites. Viaje com estilo e sem preocupações com o mini ferro de passar roupas a vapor para a viagem. Compacto e poderoso, ele elimina vincos e amassados em segundos, garantindo que suas roupas estejam sempre impecáveis, não importa onde você esteja. Seja para uma reunião importante ou um evento especial, esteja sempre preparado para impressionar. Dere-se das lavanderias e lave suas roupas com facilidade onde quer que esteja com a mini máquina de lavar roupa dobrável portátil. Leve e compacta, ela cabe em qualquer espaço e é perfeita para viagens, acampamentos ou apartamentos pequenos. Mantenha suas roupas sempre limpas e frescas, sem esforço. Transforme seu café da manhã e lanches em momentos deliciosos com a panela elétrica de waffle quiche. Prepare waffles crocantes e quiches irresistíveis em minutos, com praticidade e sem sujeira. Ideal para quem ama cozinhar e quer surpreender a família e amigos com receitas deliciosas e criativas. Transpreenda-se com a facilidade de fazer bolos perfeitos em qualquer lugar com a mini máquina de assar bolo portátil. Disponível em 110 ou 220, esta máquina compacta permite que você asse bolos fofinhos e deliciosos em minutos. Ideal para festas, eventos ou simplesmente para um mimo no seu dia a dia. Prepare donuts caseiros irresistíveis em questão de minutos com a mini máquina de donuts. Compacta e fácil de usar, ela permite que você faça donuts fresquinhos e deliciosos, perfeitos para qualquer ocasião. Deixe suas reuniões, festas e lanches ainda mais especiais com essa delícia caseira que todos vão amar. Links dos produtos na descrição dos vídeos. Para mais dicas de produtos, inscreva-se no canal, ativa o sininho e compartilha, até o próximo vídeo.